Olá, amigas e amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereadora aqui pelo seu canal da BTV e também da NET. No programa de hoje estamos recebendo a visita aqui no plenário do Poder Legislativo do vereador Roberto da Luz do PNDT, é um prazer tê-lo conosco, vereador. Bom dia, Marcos e Roberto, o prazer é meu poder ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com os telespectadores da TVL. Vereador, não é a primeira vez que o senhor assume aqui o Poder Legislativo, nós já acompanhamos o senhor aqui em outras empreitadas também assumindo como suplente e o senhor assumiu agora um espaço que foi deixado aí pelo vereador Ivan Nates, não é mesmo? É verdade, podemos dizer que eu fui reeleito suplente, não tive a sorte de ser titular, mas tive mais uma vez a oportunidade de ocupar essa cadeira aqui e defender aquelas ideias que a gente prega no dia a dia e que foi levado ao povo durante a eleição. Qual o sentimento de estar de volta aqui à Câmara de Vereadores? Um sentimento de realização, de satisfação e a gente se sente mais vivo, sente-se parte do problema e da solução, da discussão social e isso na minha idade, aos 43 anos, a gente sente a necessidade de marcar a nossa passagem aqui de uma forma ou de outra e preferencialmente contribuindo. Então, de alguma forma, eu tenho conseguido contribuir e ocupando esse espaço aqui importante no Legislativo, eu levo essa discussão a toda a comunidade blumenauense. Quem é Roberto da Luz, para quem não conhece? Eu já tive a oportunidade de falar aqui nesse espaço mesmo, em 2011. O Roberto é um menino que veio para cá aos seis anos de idade, vindo do Rio Grande do Sul, com a família, a mãe que já era aqui dessa região de Santa Catarina. Fugindo de uma tragédia pessoal, eu perdi o meu pai, vítima de latrocínio aos seis anos, fui recebido por essa cidade, abracei essa cidade e tenho um amor muito grande por blumenau e de vez em quando eu volto na minha cidade natal, que é Porto Alegre, onde eu tenho lá minhas raízes, minha origem, mas eu não conseguiria morar em uma outra cidade que não fosse blumenau. Blumenau tem o tamanho para tomar os nossos corações. Uma cidade muito pequena tem as suas limitações. Uma cidade muito grande, você se perde na imensidão. Blumenau tem um porte que recebe todo mundo e que ainda é possível você identificar as pessoas em cada bairro, em cada localidade. Enfim, Blumenau tem o tamanho que uma cidade deve ter. Leandro, o senhor sempre que passou aqui pelo Poder Legislativo, o senhor tem sido, o senhor deixa sua marca com pronunciamentos claros em que todos podem entender e já no seu primeiro pronunciamento aqui no Poder Legislativo foi bem claro, bem taxativo, fazendo uma denúncia com relação ao próprio SAMU e pedindo que as autoridades dêem atenção e que o próprio governo do Estado traga aí e cobre capacitação a todos os funcionários do SAMU. Marcos, a clareza do pronunciamento eu aprendi muito com o rádio, com a convivência com os colegas de rádio, alguns amigos jornalistas, destacam aí o Silvio Rangel, que a gente quando fala com o povo tem que ter muita simplicidade e objetividade. A linguagem jornalística, ela é objetiva e a população quer objetividade, quer clareza, o que pensa o político, que na maioria das vezes é uma incógnita o que pensa. Então, tento deixar bem claro o que eu penso. Com relação ao SAMU, de tantos assuntos que eu tinha para pautar o meu pronunciamento, coloquei em primeiro plano porque ele mexe com a questão da saúde e da vida das pessoas. Quando liga-se para o SAMU é porque é um caso de urgência mesmo e infelizmente esse trabalho não tem sido prestado da forma esperada. Falta capacitação, falta qualificação, falta mais equipes com médico atendendo na questão da urgência e isso tem custado a vida de alguns catarinenses e blumenauenses. E por infelicidade, no dia 1º de junho de 2014, eu perdi um, coloco assim, perdi porque a família perdeu, mas a gente que é amigo, perde um amigo, né? Um jovem de 31 anos, vítima de negligência. Faltou atendimento do SAMU com uma UTI móvel, faltou um médico na hora, infelizmente foi socorrido por uma equipe básica e isso custou a vida desse jovem. Para que isso não ocorra mais, nós temos que cobrar do Estado, que é o responsável pelo gerenciamento desse serviço, que melhore o atendimento. Então, foi o que eu fiz questão de fazer, colocar a vida em primeiro plano. Por isso, eu destaquei a necessidade de melhorar esse serviço. O senhor, inclusive, está cobrando aí do Governo do Estado que se faça aí cursos de capacitação de forma urgente, né? E falou também que o Ministério Público tem que entrar, ou já entrou, né? Nessas cobranças junto ao Governo do Estado. Marcos, não é a primeira tragédia, não é a primeira vida perdida por suspeita de negligência no atendimento do SAMU e por falta de estrutura também do SAMU. Então, o Ministério Público Estadual já tomou providências, tem um inquérito, está apurando essas vidas que foram perdidas e essas informações aqui desse rapaz de Blumenau, nós estamos encaminhando também para o Ministério Público Estadual para que as medidas sejam tomadas e melhore esse serviço. Que sempre o objetivo do homem público é servir ao Estado e melhorar a qualidade. Não podemos esquecer disso. Muitas vezes o político, ele se perde pensando somente na sua própria eleição, reeleição e como se a política, ela se limitasse ao exercício do mandato ou de uma eleição. Não é isso. Nós temos que pensar maior do que isso. Tá certo. Para você que ligou aí a TV agora, nós estamos conversando com o vereador Roberto Dalluz, do PDT, aqui no programa Fala Vereador. Vereador, em 2011 nós falávamos sobre duplicação da BR-470, quando você assumiu também como suplente nessa casa e você falava da sua preocupação e chamava a atenção da nossa população com relação a esta duplicação e pedia que a sociedade bumerauense, a sociedade do Vale do Itajaí, acompanhasse de perto os projetos de duplicação. Mesmo porque as pessoas, os lindeiros, as pessoas que vivem aqui são, fazem parte do Vale do Itajaí e poderiam contribuir com esse projeto. O projeto está pronto. Tivemos aí um início de duplicação da BR-470. Como é que o senhor está acompanhando tudo isso aí? O senhor acredita realmente nessa duplicação, na brevidade dessa duplicação? A duplicação hoje é uma realidade, mas infelizmente já demorou muito. Se nós contarmos quantas pessoas da nossa região, até de outros estados, amigos nossos, pereceram na BR-470, nós vamos chegar a uma conclusão desastrosa de que a demora na realização dessa obra custou muito caro. não só financeiramente, mas também em termos de vida, em termos de destruição de família, porque quando se perde um ente, muitas vezes desestrutura completamente uma família. A perda econômica para Blumenau, eu diria que é gigantesca a demora na realização dessa obra. Blumenau, com relação a outros municípios, Itajaí e Brusque, só para citar esses dois municípios, até Jaraguá do Sul, perdeu muito nos últimos anos na sua capacidade de crescimento, porque aqui as vias de acesso à nossa cidade estão completamente estranguladas. O transtorno para você chegar a Blumenau, seja do ponto de vista do turismo ou então no transporte de carga, é gigantesco. Se perde horas na estrada, se corre-se um risco incalculável e toda essa dificuldade, o que faz? Acaba atravancando o desenvolvimento da cidade. Os nossos acessos à BR é péssimo. Eu diria que hoje essa obra que está sendo executada com atraso, mas felizmente sendo executada, é a obra mais importante de Blumenau desde a sua fundação. Porque o entorno da 470 vai recolocar Blumenau no caminho do desenvolvimento novamente, pela capacidade de transportarmos a nossa produção, pela capacidade de recebermos aqui o acesso de turistas e principalmente no deslocamento da nossa população para o litoral e também para outras regiões, subindo a 470 em direção ao Rio do Sul, Curitibanos, o oeste de Santa Catarina. Então, é um corredor importante de serviços de transporte e riqueza. Não há justificativa para tanta demora na realização dessa obra. Felizmente, hoje ela é uma realidade, ainda lenta. O debate sobre os acessos, não sei se foi o adequado. Ainda não tenho conhecimento total de quantos viadutos serão construídos ao longo da BR-470. Se os que estão no organograma serão suficientes para atender toda a demanda de acesso à nossa cidade. E essa situação teria que ser acompanhada com mais atenção pela população, porque é um processo e um projeto de grande importância para o desenvolvimento de Blumenau. Certo. Vereador, nós vamos a um breve intervalo. O senhor apresentou um projeto de lei quando esteve aqui na Câmara de Vereadores que determinava a redução dos cargos comissionados na Prefeitura. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Vamos lá. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Roberto da Luz, do PDT. É um minuto só. Já voltamos. A Câmara de Vereadores Estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. E eu estou recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo o vereador Roberto da Luz, do PDT, que assumiu o cargo no lugar do vereador Ivan Nats, que pediu o afastamento. Vereador Roberto da Luz, antes de falarmos sobre o projeto que o senhor apresentou em 2011, quando também aqui esteve como suplente, o senhor tem solicitado mais obras viárias no nosso município. Tem falado muito sobre o trânsito da nossa cidade. Já falava naquela época, continua falando com relação ao trânsito da nossa cidade. A questão ainda da construção de mais uma ponte no centro de Blumenau. Qual o seu posicionamento? Onde essa ponte tem que existir? Qual o seu posicionamento com relação ao trânsito da nossa cidade? O que o senhor tem procurado discutir bastante com a sociedade? Marcos, nós temos uma questão emergencial de melhoria na mobilidade urbana e, consequentemente, melhoria nas vias e ruas de Blumenau. Ocorre que esse planejamento tem que considerar a realidade da nossa cidade e, principalmente, ter prioridades. Nós não podemos fazer uma corrida maluca em que cada prefeito, o novo administrador tem que construir mais uma ponte. Não é bem por aí. Nós temos que ter prioridade. Foi realizada com muito custo, está praticamente concluída, a ponte do Baden-Furt, que é um anel viário projetado, com uma via projetada, para melhorar o acesso da nossa cidade. Então, um passo cada vez. Primeiro, nós temos que ter o cuidado de realizar aquela obra completamente, construindo as vias necessárias, alargando aquelas que já existem, para evitar, por exemplo, estrangulamentos de determinadas vias, a General Osório, a Estadinal Chet e até a João Pessoa. Quando nós concluirmos todo esse sistema, aí nós temos que avançar para outras possibilidades de construção. Hoje está se discutindo muito a construção de uma ponte no centro de Blumenau. Eu, honestamente, penso que não é o momento e não é a prioridade. Não adianta nós tirarmos o trânsito aqui da Rua das Palmeiras para fazê-lo ficar engarrafado ali na Ponta Aguda. Eu já levei da Ponte dos Arcos até a Prefeitura 40 minutos dentro de um carro, num dia de congestionamento no horário de rush em Blumenau. Então, isso é um verdadeiro absurdo. Essa ponte que pretende se construir, existe uma discussão se é um pouco para lá, um pouco para cá, 100 metros adiante, 100 metros depois, ela não leva a lugar nenhum. Os carros vão ficar parados, condicionados em cima da ponte. Então, tem que ter um planejamento. Primeiro, resolver o que já está em andamento. Depois, aí um planejamento mais amplo para a construção de um anel viário no centro que resolva essa questão e também possa retirar o trânsito da Ponta Aguda. A mobilidade, ela não termina só na construção da ponte. E tem que ter prioridade de não fazer várias obras ao mesmo tempo. Eu lembro, na época que estava sendo feita a ponte do Baden-Furt, a via expressa precisava de um viaduto. E nós ficamos meses e meses aguardando o viaduto. E, enquanto isso, várias vidas foram ceifadas tentando cortar a BR-470. Então, tem que ter prioridade. Um passo cada vez. Primeiro, termina uma obra, depois encerra a próxima, dentro de um planejamento, dentro de uma visão estratégica de administração do município. E essa questão aí do complexo viário do Baden, o que o senhor tem acompanhado, ela vai realmente surtir o efeito que é para surtir, ou seja, minimizar os impactos no trânsito naquela região? Então, infelizmente, a princípio, mesmo inaugurada a ponte, ela não vai resolver o problema do trânsito. Pelo contrário, a tendência é agravar o trânsito naquela região. Rua Bahia, General Osório, que são vias, inclusive, que estão precisando de melhor manutenção. A Stanley Lauchette e a João Pessoa. Por quê? Há uma via projetada que não foi realizada ainda. Inclusive, o prolongamento da Humberto de Campos. Tudo isso vai ter que ser executado para ter efeito, de fato, a construção daquela ponte do Baden-Furt. Eduardo, mudando um pouquinho de assunto, quando o senhor assumiu aqui a cadeira no Parlamento em 2011, o senhor acabou apresentando um projeto de lei. Aliás, as suas manifestações sempre foram nesse sentido, com relação à redução dos cargos na Prefeitura, em especial os cargos comissionados. E o senhor apresentou, acabou apresentando um projeto de lei nesse sentido, reduzindo, pedindo, determinando que o Executivo reduzisse os cargos comissionados. Isso não aconteceu, o projeto acabou não sendo aprovado aqui no Parlamento. Mas existe algum sentimento de frustração nesse sentido, quando se apresenta um projeto que tem essa vontade? Qual é a sua vontade? Dá para tocar a Prefeitura sem tantos cargos comissionados? No caso desse projeto, a discussão foi benéfica para a cidade, porque à época havia uma consciência quase unânime do excesso de cargos comissionados e, principalmente, a falta de racionalidade na ocupação desses cargos. Qualificação técnica, preparo das pessoas que estavam ocupando essas funções de grande importância, porque são as vagas justamente reservadas para a chefia, para a organização, para o gerenciamento da administração, chamados cargos de confiança. Eu lembro que, à época, esse projeto que nós colocamos em votação na Câmara, ele iniciou a sua tramitação, havia necessidade de oito assinaturas. Inclusive, foi subscrito pelo prefeito Napoleão. E o projeto acabou sendo arquivado, mas o prefeito, quando eleito, acabou fazendo uma redução dos cargos comissionados, que, basicamente, se enquadrou àquele projeto. Então, a redução, ela adequou, o Brumenau hoje tem um percentual razoável de cargos comissionados, não há um excesso. É preciso sempre a comunidade fiscalizar para ver se esses cargos estão sendo bem ocupados por pessoas qualificadas, pessoas preparadas, pessoas que, de fato, não têm condições de fazer um gerenciamento do interesse da administração. Mas houve uma redução, considerando a quantidade de servidores públicos concursados e o número de cargos comissionados, hoje a situação está otimizada. Então, acho que avançou um pouco, não é mais uma preocupação geral. Foi positivo, é um dos pontos que o prefeito tem méritos, porque ele não só subscreveu aquele projeto, como dizia a época, para mim, que tinha intenção em reduzir, em adequar a máquina, e isso ele fez. Está certo. E agora o senhor tem aí a oportunidade, já está alinhavando aí, a ideia que vai ser transformada em projeto de lei, que trata sobre justamente o aproveitamento da água da chuva e também a captação da água da chuva. Que projeto é esse que o senhor deverá apresentar nos próximos dias? Nós já temos uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, do vereador José Marçal, que fazia essa previsão de coleta da água das chuvas, mas não obrigava o município. E essa discussão tem que ser feita para o município, porque, primeiro, ele tem uma grande quantidade de prédios públicos, seja postinho de saúde, escola pública, creche, e a economia tem que começar, o exemplo tem que começar nesses prédios públicos. Há exemplo do que nós temos na Câmara de Vereadores. Aqui é feito a coleta e aproveitamento da água das chuvas. Esse debate eu quero, inclusive, em alguma oportunidade, conversar com a administração, porque se nós tivermos um meio de financiarmos para as famílias carentes a coleta e o aproveitamento da água da chuva, nós vamos propiciar uma redução na conta de água e, consequentemente, também na conta de esgoto, que hoje faz uma diferença considerável no orçamento das famílias com renda até dois salários mínimos. Então, é considerável você gastar R$ 100, R$ 150 entre água e esgoto. Então, a coleta da água da chuva pode contribuir e muito para isso. Então, a ideia disso é trazer esse debate para casa e a administração, acho que pode melhorar muito, seja na coleta da água da chuva, seja no tratamento do lixo reciclável. São questões que não demandam um grande investimento, é mais uma questão de boa vontade e o vereador pode criar esse debate com a administração. Certo. E com relação a esse projeto, o senhor deverá primeiro conversar com o Executivo para ver a forma de aplicação, é isso? Nós já temos uma ideia do projeto, mas eu conversei com o líder do governo e vamos trocar uma ideia para ver o prazo, para a implantação disso. Nós não queremos criar problema para o governo, nós queremos trazer solução. Vereador Roberto Dalluso, o senhor assumiu a Câmara de Vereadores em meio a uma greve do funcionalismo público municipal. E a Câmara tem procurado também acompanhar todo esse processo e o senhor, como parlamentar, também está acompanhando esse processo. Qual é o seu ponto de vista com relação à paralisação e à greve do funcionalismo público municipal? A questão da greve, eu tenho uma experiência de convivência com essa situação. Eu estudei em colégio público e, por várias razões, razão de trabalho, dificuldade econômica, eu tive um atraso na minha formação. E ali nos anos 90, 91, 92, eu ainda estava em colégio público, no Pedro II, buscando a formação de segundo grau. E foi uma sequência de greves que nós enfrentamos dos professores estaduais. Foram anos difíceis da economia, muita recessão, muito arroxo, muita perda salarial e os professores faziam greves longas em uma sequência de tentar recuperar um pouco das perdas. Então, eu sei o que é a experiência. Primeiro, de alguns anos, que até acabei desistindo de continuar a estudar em razão daquela paralisação. Teve uma época, acho que chegou a 60 dias de greve. Direito dos servidores. Mas é preciso, agora que nós temos uma situação da economia mais ou menos estabilizada, é preciso buscar uma solução permanente. Há exemplos do que ocorreu com o salário mínimo, onde se criou uma política permanente para evitar aquela discussão todos os anos sobre o mesmo assunto. Chega na data base, tem que ficar discutindo quanto vai ter de aumento, quanto vai ter de reposição. Os servidores públicos têm uma pauta de reivindicação que cobra uma perda de 17 anos, que em algumas categorias chegam a 30%. Nós precisamos ter uma solução permanente. Hoje mesmo, eu fiz o uso da tribuna, na última sessão, fiz o uso da tribuna e apresentei uma proposta. A exemplo do que se tem no salário mínimo, nós temos que buscar um denominador. Então, se primeiro a reposição do INPC, isso é obrigatório. Com relação às perdas, não vai ser possível recuperar em dois, ou quatro, ou seis, nem em oito anos, uma perda de 17 anos. Então, nós temos que debater com o sindicato, com a administração pública, com o prefeito Napoleão, uma política salarial para os próximos 10, 12 anos, que pode incluir o INPC e mais um percentual sobre o crescimento da arrecadação do município. Com isso, nós teríamos uma política permanente de recuperação da perda, evitaríamos o conflito, que afeta todos. Afeta a sociedade, porque precisa de creche, precisa de escola, precisa de serviços públicos de saúde. Ao mesmo tempo, afeta o servidor desgastado, com perdas, insatisfeito, prejudica o prefeito, porque não consegue fazer a sua gestão, acaba tendo perda de credibilidade, perda política e perda administrativa, porque a administração é um todo e precisa do servidor para se efetivar. Então, essa frustração é ruim para todos. Nós temos que criar uma política permanente e a Câmara pode ajudar a criar essa política permanente. É o que eu estou sugerindo a essa Casa e a administração pública municipal, que se crie uma proposta permanente, não para se resolver a situação da greve de forma imediata, mas que em um prazo, a médio e longo prazo, tenha-se uma solução. Vereador Roberto Dallus, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Fala Vereador. Espero contar com o senhor em outras oportunidades. O prazer foi meu. Espero que em outra oportunidade eu possa comparecer aqui no exercício pleno de um mandato, podendo contribuir com as discussões da nossa sociedade. Ok, vereador. Sucesso. Obrigado. Conversamos com o vereador Roberto Dallus, do PDT. Fala, vereador. Fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fala, volta na semana que vem conversando com outro parlamentar, Blumenauense. Um abraço a todos. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri